É, a Brastempo sabe como facilitar a nossa vida. Ela já pensou num tipo de programa certo pra cada tipo de roupa ou então de sujeira. Quem diria que nós voltaríamos do feriado nesse estado? Antes eu precisava parar a lavadora manualmente pra deixar a roupa de molho por mais tempo ou então pra bater duas vezes. Agora tudo mudou. É tudo muito mais direto e com funções que entendem as minhas necessidades. É muito mais prático. E quando eu preciso de um programa diferente daquele que eu uso no dia a dia, eu seleciono o programa indicado pra outro tipo de sujeira e ela faz tudo sozinha. Lavando das roupas mais delicadas até as mais encardidas. E falando em encardida, essas roupas da viagem realmente vão precisar de um ciclo mais longo. Pronto. Ele já é projetado pra sujeiras pesadas. E além de deixar a roupa mais tempo no molho, também faz mais agitações durante a lavagem. E essas aqui, eu vou deixar pra lavar junto com as roupas da semana. Porque elas não estão tão encardidas assim. Um ciclo normal, de média duração, é o ideal. Quer saber? Eu aprendi que selecionar o programa certo evita o desgaste inútil do tecido. Porque as fibras já sofrem naturalmente com uso frequente. Não tem jeito. Agora, essas peças mais delicadas aqui, elas não precisam mesmo de muito molho ou então de muito bate-bate. É só lavar pra tirar o suor num ciclo rápido. E ele já dá conta do recado. Assim, elas ficam limpinhas sem desgastar muito o tecido. Bom, acho que é isso, né? Que não falta nada pra esse ciclo longo. Opa! Tem mais uma meia faltando aqui. Essa aqui é a última pra leva do fim de semana. E chega! Agora vai, Brastento. Cuida da parte suja por mim. Porque eu vou aproveitar pra dar um pulo na academia. Porque eu não preciso ficar de molho, né? Aproveite os programas de lavagens da sua lavadora. Há um ciclo adequado pra cada grupo de tecidos e também sujeira. Pro melhor desempenho, escolha o programa certo pra lavar cada lote de roupa. Pro melhor desempenho, escolha o programa certo pra dar um pulo na academia. Pro melhor desempenho.